E aí galera, aqui o JTC Otaku, seja bem-vindo a mais um vídeo novo aqui no canal. Há mais ou menos duas, há uma semana atrás eu tinha postado algumas imagens, é, alguns desenhos de, alguns desenhos antigos que eu fiz, quando eu tinha, tipo, 2014 a 2017, eu tinha postado alguns desenhos lá, e eu tinha pedido pra vocês escolherem um pra mim refazer, tipo, fazer um remake bem top mesmo, é, fez-me que vocês não escolheram a que eu não queria, né, mas, muito obrigado porque deu muito certo, que é o Minato e o Naruto, eu vou, acho que eu vou mostrar pra vocês aí na thumbnail qual era o desenho, caso não apareça, é um desenho que eu tinha feito em 2015, eu acho, não peguei na data depois daquele dia, eu tinha feito e, é meio que o Minato e o Naruto com o Rasengan juntos, tipo, Rasengan em conjunto e a Kurama de fundo, só que, felizmente, eu não coloquei a Kurama dessa vez, coloquei meio que uma referência a Kurama, que é meio que o Naruto dentro da, dentro do, dentro do interior dele, né, que é lá onde ele realizou os conflitos com a Kurama, pega a Chakra, acho que vocês vão entender mais ou menos, que é quando ele luta contra a Kurama, se pegar mais ou menos esse episódio assim, que é que, que ele meio que dá um Rasengan, né, na Kurama, um Rasengan gigante, o Dama Rasengan, eu coloquei o Minato junto com ele, pra ficar essa simbolização, mas, eu tô explicando a coisa que eu fiz no passado, mas acho que vai fazer sentido agora, e, eu fiz esse remake, eu não quis colocar a Kurama, eu quis colocar a Kurama embaixo, não vai aparecer ela, o Neo pretendo fazer a Kurama, recebendo o Rasengan, então, vai ficar pra um próximo, pra um próximo desenho, porque, eu percebi que na, no desenho antigo que eu fiz, o Naruto e o Minato, dando o Rasengan no nada, tipo, dando o Rasengan só na, na terra, e ficou meio que esse sentido, na real, a intenção era, na época, só fazer só um, um postezinho do Naruto, tipo, meio que algo assim, e, dessa vez, eu quis usar um 3D, pra ficar algo bem chamativo, não ficou lá um 3D tão profissional, mas, foi, os treinamentos que, ou, ando assistindo, bastante vídeo, bastante tutorial, de luz e iluminação, então, usei suas técnicas pra fazer esse 3D, então, eu espero que vocês tenham gostado desse 3D, eu que fiz uma iluminação bem top, Rasengan bem iluminada, ali, naquele centro bem escuro, então, eu espero que vocês tenham gostado da arte, do resultado final, não esqueça de assistir o vídeo até o final, e, pra quem você que é novo aqui no canal, se inscreva, deixa o like aqui, isso vai me ajudar bastante, então, galera, falou, até o próximo vídeo, fui, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.